Fala meus amigos do youtube que Deus abençoe a tua vida. Meus amigos você sabia que no dia 5 de junho comemora-se o dia mundial do meio ambiente? E vocês sabiam meus amigos que desde o ano de 1970 a ONU estabeleceu essa data como uma data de conscientização e de preservação do meio ambiente devido a essa necessidade de um aumento muito grande de resíduos de lixos produzidos no planeta. Só mais uma informação, você sabia que só na América Latina são produzidos por dia 145 mil toneladas de resíduos orgânicos que são jogados nos lixões? Você sabia disso? Não? Então esse é o objetivo do vídeo de hoje como fazer compostagem, como reaproveitar o lixo orgânico produzido dentro da nossa casa beleza pessoal? Mas eu quero antes de tudo pedir, deixa aquele like pra gente se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí agora por favor, eu sou grato a todos ative o sininho para não perder os nossos vídeos e informações, beleza pessoal? E deixe teu comentário abençoado se possível, compartilhe esse vídeo que ele é muito importante, beleza? Então vamos ao vídeo. Bom meus amigos, essa aqui é a minha compostagem caseira que eu faço na minha casa utilizando apenas os resíduos da minha cozinha. Parece pouco, mas como já foi dito aqui no início do vídeo são 145 mil toneladas por dia nos lixões aqui da América Latina. Então é muito resíduo que está se perdendo. Eu quero chamar a sua atenção também para o dia 5, né? Dia 5 de junho, que é o dia mundial do meio ambiente para a gente estar preservando, ter mais consciência e estar fazendo essa compostagem na nossa casa. O que eu estou utilizando aqui? Resíduo da minha cozinha, aqui tem borra de café, resto de verduras, de casca, de legumes, de batata até mesmo grama. Aqui tem grama. Se você está focando direito, vou tentar mexer aqui, ó. Folha, tá vendo aqui? Aqui tem grama, tá vendo folhinha aqui, ó. Então isso aqui vai gerar uma compostagem excelente. Tá vendo aqui, ó. Tem chorume. Isso aqui é o chorume. Isso aqui contamina rios, né? Contamina o lençol freático. Então a melhor forma de estar aproveitando esse tipo de resíduo é na nossa casa fazendo a compostagem. Gente, tem dois tipos de compostagem que vai dar um resultado legal. A aeróbica, que você pode utilizar um balde. Por exemplo, esse aqui é de 18 litros. Você pode utilizar isso aqui aberto. Só que tem um problema. Vai gerar larvas. Você pode observar que aqui dentro não tem larvas. Por quê? Eu vou mostrar pra você agora. Na compostagem caseira aeróbica, você pode utilizar uma tela. E você pode prender essa tela utilizando um elástico, né? Ou um fitilho. E isso vai impedir que a mosca, ela entre aqui e deposite seus ovos e gere aquele monte de lava. Então isso aqui vai entrar em decomposição muito rápido. E vai estar gerando aqui, gente, esse adubo excelente pra você que tem plantas. Isso aqui eu tenho uma mudinha de acerola logo, logo, por estar aqui, olha só. Logo, logo ela vai precisar desses nutrientes aqui. Entendeu? Então é muito importante. Você que planta, tem uma hortinha, tem o seu pomar em casa, fazer a compostagem caseira. Beleza, gente? E se você achar que tá dando mau cheiro, você não tá achando legal fazer a compostagem aeróbica, você pode usar a anaeróbica, que você vai fechar isso aqui. Só que vai demorar mais um pouco pra entrar em decomposição. Se transformar numa compostagem, num composto orgânico, vai demorar mais um pouquinho, mas também funciona do mesmo jeito, pessoal. Vai gerar um adubo bem legal aqui, vai ter nitrogênio, aqui vai ter potássio. O fósforo fica mais difícil, mas não deixa de ser um excelente adubo orgânico. E debaixo desse balde, pessoal, você vai fazer no mínimo cinco furos grandes. Num diâmetro aqui de um dedo, mais ou menos cinco furos grandes. E você vai estar aproveitando o chorume. Você pode colocar uma bacia embaixo do balde e vai estar gerando esse líquido aqui, que nós chamamos de chorume, que é um excelente adubo. Você pode estar regando diretamente as suas plantas com esse adubo, diluído em água. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. Eu tenho resíduos aqui da minha cozinha. Tem resto de legumes, verduras, cascas. E eu vou estar adicionando aqui também, entendeu, pessoal? E é assim que a gente faz a nossa compostagem, é assim que eu faço a minha compostagem. E é assim que a gente ajuda o meio ambiente, pessoal. E é um adubo de graça 0800 que todo mundo tem em casa. Isso aqui você pode fazer da forma aeróbica, na aeróbica, colocar no cantinho da sua casa. Que você não vai ter problemas com mosca, com rato, com bichinhos, com larvas, fazendo do jeito que eu falei. Então, essa é a dica de hoje, bem rápido. Espero que tenham gostado, tá, pessoal? Não esqueça de deixar o like pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ó, no botão vermelho, ativando o sininho. Para não perder as notificações do nosso vídeo, deixando o teu comentário e compartilhando o vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.